Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é um dia bem típico desses de inverno aqui nos Estados Unidos A gente tá ainda esperando que caia uma nevasca Quando é assim, o governo pede pra que a gente não saia de casa Que a gente estoque comida e água pra no mínimo 3 dias E hoje vai ser um daqueles dias que a gente vai ter que ficar em casa, né? Relax, assistindo televisão, brincando com o bebê E hoje minha rua não aconteceu assim Aquele dia no último vídeo eu tava tão feliz com um pouquinho de neve, né? E agora? Ela tá desse jeito e ainda tá caindo neve Você vai, Beni? Hoje não tem como sair de carro Hoje não tem como você sair pra dar uma voltinha de carro E agora? E agora? Vai dar uma voltinha de carro dentro de casa mesmo, né? É? E vocês sabem, né? Cada um é responsável pela neve da sua calçada Da sua porta E você tem que tirar a neve pras pessoas passarem Porque se alguém estiver passando na rua, na sua porta E cair, ele pode processar você Então, além de estar esse temporal As pessoas têm que tirar a neve da calçada A neve da porta da sua casa A gente aqui ainda não tirou Mas provavelmente daqui a pouquinho já vai estar limpinho Bom, agora são 10h23 da manhã E eu vou preparar nosso café Porque hoje, né? A gente acordou mais tarde, né, Beni? Então agora eu vou preparar nosso café E apesar dos avisos que a gente tinha aqui no mercado com antecedência A gente não foi aqui em casa Então eu vou preparar o café com coisas que a gente já tem aqui em casa E aí eu mostro pra vocês Pra vocês virem tomar café da manhã com a gente Então agora eu acho que eu vou fazer essas torradinhas aqui Que já vêm prontas E é uma delícia É torradinha de alho? Delícia! E eu acho que eu vou fazer também um bacon com ovos E o Fran já tá dando café pro Beni ali O Beni tá comendo uma mãozinha, uma frutinha Acho que vai ser isso Daí, gente, o pão vem assim E daí é só a gente pôr no forno por uns 10, 12 minutinhos e tá pronto Gente, abri a janela aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês Agora tá nevando muito mesmo Olha! Uou! Não vejo a hora de parar pra gente poder ir lá fazer um boneco de neve lá de fora Agora eu tô batendo um chantilly aqui Que eu vou fazer a cobertura de um bolo E o meu gordinho tá aqui comendo um pãozinho É E falando o que é o bolo, mamãe Viu o tanto que o Beni já tá conversando, gente? Jura, amor? A mamãe já vai, tá? Ai, gente, não sei se eu fiz... Então eu resolvi fazer um café da manhã pra ele Pra ele ver, né? Assim que a gente sentia muita coisa Em casa E resolvi fazer um café da manhã caprichado pra ele, né? Porque ele merece Né, amor? Então eu fiz o bolo Eu fiz o bolo inspirado naqueles bolos gelados que a gente compra aqui Aí tem pãozinho, tem cupcake Que sobrou do aniversário da minha amiga ontem Bacon, ovo, frutinha, torradinha, suquinho E o Beni vai comer bananinha e ovinho Então agora é só comer Yummy! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto